Também tem Pernambuco pra o mundo Manda um ó Toca de ré aí, meu Toca ré É pra trás Tem um monte de gaúcha aqui, ó É pra cobrar É nóis na Irlanda, rapá É nóis na Irlanda, rapá Pode ser que eu sei O que já vem pode querer Nessa cidade Eu não preciso ir de áudio Sozinho eu sou capaz Quero índia em corpo ao azar Tô muito tremendo, velho Eu já servi a patra amada Eu não vou pra minha luz A minha luz A coisa dura Bora, bora, bora no ritmo, não Eu tenho medo De correr de mesurar Vai, conversa, conversa, pô Eu não sou besta pra tirar Um das heróis Eu faço nada Eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango quinte só existe cirurgia E quem quiser que fique aqui Entra na história com você Olha, tem uma conta ali, ó É uma conta Ali é uma conta Isso que é uma conta, velho Outro desperdício Vou chamar É, vai cordel, 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 porra Cordeu, cordel, cordel, cordel Não sei, cordel Vai se fudendo, então Paca um rapa aí Não sei o que é isso Sabe não também? Ah, passa Não tem cultura Ninguém conhece o cordel Coloca a Bé de Barbosa Tony, eu conheço o cordel Eu conheço o cordel Cordel é a melhor banda que existe Eu conheço o cordel Eu conheço o cordel É, Carla conhece É, cordel de fogo Eu também conheço É, cordel de fogo É, cordel de fogo Ah, sei lá Também acabou Com esse porra Na cara dele Taca aí, taca aí Quando eu vi você Quase não acreditei Nem vi você mudar Nem vi você crescer mais Nunca te imaginei assim Quando me aproximei Mas eu sabia o que falar Nem vi você mudar Nem vi você crescer mais Nunca te imaginei assim Como pode tudo mudar Em segundo nem pensar Não vou lutar atrás Agora sim vai ser Se acreditar que depois de tanto tempo Eu iria me ligar em você Não posso acreditar Não sei se você não acreditei Quando me aproximei Mal sabia o que falar Nem vi você mudar Nem vi você crescer mais Nunca te imaginei assim Como pode tudo mudar Em segundo nem pensar Não vou lutar atrás Agora sim vai ser Tá paga Tá bom